O que é que eu estou vendo aqui? Ninguém deveria ter sobrevivido ao ataque. A mente da senti pode estar quebrada. Eu tentei curar, mas não adiantou. Você disse curá-la? Mas talvez possam ajudar. São mais fortes que eu e eu cheguei perto. Bom, não é uma coisa que costumamos fazer. Isso é completamente sem precedentes. Mas vocês fizeram isso com ela. Vocês têm que ajudar, todas elas. Muito bem. Posso tentar, mas não posso prometer nada. Pronto. Novinha em folha. Pode ser tarde demais. Seja gentil, amarelo. Agora sim. Não, por favor, não. Não, nós todas vamos. Não, por favor, não. Não, nós todas vamos. Não, por favor, não. Não, nós todas vamos. Não, por favor. Sente, tudo bem. Está tudo bem. Nefrita, faceta 413, Cavishon 12. O quê? Inacreditável. Sinto muito por não conseguir obedecer as ordens de evacuação da minha ressonita. Eu e a minha equipe tentamos partir antes do ataque, mas vocês estão aqui, deve ter funcionado. Finalmente vingaram um diamante rosa. Destruíram Rose Quartz.